Olha aí pessoal, vou mostrar aqui o descaso aqui do bairro Jardim das Flores, hoje são 10 de abril de 2024, mostrando aqui o abandono aqui desse bairro, esse conjunto de Jardim das Flores, Zona Norte, está esquecido pelas autoridades competentes, prefeito, Alvaro Dias, alguns vereadores aí também, responsáveis por essa área, olha só, é bom vocês iam pedir voto agora, nesse momento aqui, vocês andarem a pé aqui nas casas, passando tipo dentro dessas lagoas aqui como os moradores passam, todos os dias aí, tem chuva, olha aí que tristeza aí pessoal, em pleno século XXI, que nem saneamento básico tem, coisa que já está dizendo, básico, cadê vocês vereadores, ora lá, época de campanha, mostrando na íntegra aí, as pessoas aí, vão vir aí os mentirosos do plantão, né, promete, mas eu compro, não tem nem algo encanado ainda aqui, algumas casas aqui ainda, né, aí você que vende seu voto por um saco de cimento, por uma chapa, né, prótese, olha só como é que a dificuldade, os carros se movimentarem aqui, olha aí na íntegra, com o carro baixo, aí passa, olha aí como está, essa água entra no cano, aí já dá para o perdido aí, o motor, descaso total, não é isso? Descaso total com a rua, né, tudo alagado, sem saneamento básico, cadê o poder público, né? É verdade, é época de campanha, olha aí, olha aí, como é que um cidadão que anda pegar, onde ele vai passar aqui, irmão? Olha aí, quando ele vai passar, me dê aí, então, tá aí, nossa reclamação, espalhar esse vídeo aqui, olha aí, olha só que rio que tem que atravessar aqui, ó, coisa tá feia aqui na Zona Norte, tá? Mas precisamente, o bairro Jardim das Flores, bem pertinho aqui da Avenida João Medeiro Filho, foi feito aí o desabafo, foi feito a reclamação, que as coisas venham a melhorar aí, em breve, se assim Deus permitir, usando essas pessoas aí para sensibilizar e fazer uso da forma correta do dinheiro público.